Ele nos reúne aqui, em sua presença Ele tem todo o poder e a fortaleza Elevamos nossas mãos, tu és ser Nada pode derrubar sua grandeza Nada pode destruir a sua igreja Elevamos nossas mãos, sim, tu és ser Todos os povos te celebrarão Todas as raças reconhecerão Que tu és ser, pra sempre rei A ti a honra e a adoração Todos os joelhos se dobrarão E toda língua confessará Que és o único Senhor, a ti nosso louvor Cantamos para te exaltar Movimenta, sua glória é sobrenatural 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 Enche todo este lugar Derrama a tua glória aqui Movimenta, sua glória é sobrenatural 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 E hoje de maneira muito diferente e também especial. Não poderia deixar de ser diferente, tá? Isso mesmo, nós já começamos aqui com falhas nossas, né? O nosso cenário, ele apaga, acende as luzes. Alexa, acender a luz. Alexa, um, dois, três. Alexa, a... Aí, voltou a luz. Olha só. Voltou a luz. Hoje não estamos ao vivo, mas não poderíamos deixar de vir aqui, tá bom? É estar com vocês nessa manhã, então sejam muito bem-vindos. Isso mesmo, teve toda uma preocupação, gente. É. Porque nós não podemos deixar os nossos palotinos de casa sem a nossa presença, né? Sábado, então vamos gravar. Olha, vou revelar pra vocês. A gente tá dando bom dia aqui. Dando bom dia super estranho, gente, que agora é 15 para as 9 da noite. Quarta-feira, tá? A quarta-feira estamos aqui gravando, tá bom? Pra deixar vocês com conteúdo, com oração, com informação, como a gente sempre faz de todos os salvos. Pra que vocês também não fiquem saudades, né? Apesar de que hoje falaram assim, ah, o João Vitor não vai ter os abraços. Graças a Deus! Hoje ele não vai se empolgar, tá, gente? Mas já receba o meu abraço aí na sua casa, em toda a sua família, você que está assistindo esse nosso programa de hoje, que é gravado, tá bom? Exatamente. Mas tem muita importância e tem muita coisa boa pra acontecer, tá bom? Porque o nosso quadro fixo, claro que vai estar participando aqui, né? Vai estar aqui hoje com a gente. Vamos ter... Mangueler responde, viu, gente? As perguntas aí que vocês mandaram, hoje ele vai estar respondendo e eu vou te dizer uma coisa. Fica aí, porque as perguntas de hoje, vocês vão gostar, viu? Sensacional. Gente, pra vocês que nos acompanharam, sábado passado nós tivemos a promoção do macarrão. Então, estávamos ao vivo aqui no Manhã com Maria, com toda aquela euforia, com toda aquela farinha lá pronto, né? Então nós preparamos quase 500 pacotes de macarrões no sábado passado. Mas e por que a gente não está ao vivo nesse sábado novamente? Porque nós temos que entregar mais macarrões. Só naquele sábado a gente foi para Londrina e Cambé. Agora nós vamos entregar onde? Nós vamos entregar hoje, neste sábado, em Arapongas e Mandaguari, tá bom? Então a gente está na correria aí, ó. Mais de 200 pacotes nós temos que produzir de macarrão. Quase 300. Quase 300. Quase 300. Então a gente está na correria, a gente não poderia deixar de vir dar um oi pra vocês, de rezar com vocês e de trazer informação. E é isso que a gente veio fazer hoje. Isso mesmo. Então vamos rezar? Vamos rezar? Você é a sua casa, vai colocando as suas intenções. Exatamente. Vai colocando as suas intenções no coração, trazendo para esse momento de oração, vai se colocando em momento de oração, se concentrando, acalmando o coração, os barulhos lá fora. Não permita que esses barulhos atrapalhem a sua intimidade com o Senhor neste momento. É como diz a palavra, tranque, se tranque no seu quarto, fecha a porta, somente você e Deus. Então, desligue do mundo e seja só você e o Senhor neste momento de oração. Assim como uma coça suspira pelas águas, Assim suspira a minha alma, Espírito de Deus. Assim como uma coça suspira pelas águas, Assim suspira a minha alma, Espírito de Deus. Ó, enche-me, Espírito de Deus. A nossa oração, a nossa música, hoje fala de uma sede. E somente quem já esteve com a garganta sedenta, sabe da importância de tomar um pouco de água. E assim, muitas vezes, é a nossa vida espiritual que se encontra seca, sem água. E vários salmistas nos tratam isso nos salmos, em que a nossa alma tem sede de Deus, sede de buscar a Deus. E esse é o nosso desejo nesta manhã, que a nossa alma transborde, seja um rio da graça de Deus. Vai apresentando ao Senhor neste momento, os lugares da sua vida que se encontra em uma aridez profunda, Que há muito tempo não recebe uma gota da graça de Deus. Porque você se fecha, porque você não procura Deus, porque você pensa que Deus não te escuta. E assim, nós, muitas vezes, vamos nos afastando da fonte. E foi isso que Jesus veio fazer. Ele veio dizer que é a água viva. É a água pura. É aquela água que mata a nossa sede. E qual é a nossa sede nesta manhã? O que é preciso? Receber uma enchente da graça de Deus? Vá pedindo ao Senhor, nesta manhã, que Ele inunde o seu ser. Que Ele inunde a sua vida. Que Ele possa fazer florir aquilo que estava seco. Regar aquilo que precisa de água. Porque somente a presença de Deus será capaz de transformar a nossa aridez profunda em um rio de água viva. Apresente ao Senhor. Diga, Senhor, enche a minha vida. Enche a minha vida. Enche o meu ser. Por inteiro, Senhor. Por inteiro. Enche-me Espírito Enche-me Espírito Enche-me Espírito de Deus Enche-me Espírito A enche-me, Espírito, a enche-me, Espírito de Deus. A enche-me, Espírito de Deus. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém. Então vamos dar continuidade ao nosso programa. Vamos lá. Olha, gente, por mais que nós não estejamos ao vivo, você que ainda não é inscrito no canal, você pode se inscrever, você pode curtir esse nosso programa de hoje, né? Que eu ia falar essa nossa live. Esse nosso vídeo diferenciado. Você pode também ativar o sininho, pode compartilhar esse vídeo para que mais pessoas vejam e conheçam também o canal dos palotinos ex-palotinos. Exatamente. Então temos aí uma programação toda especial para o mês de agosto. Todos os sábados vamos estar ao vivo às 10 da manhã. Exatamente. Então vamos chamar ele, né? Vamos chamar ele? Vamos chamar ele. O famosinho que tem um quadro fixo. Um quadro fixo. No Manhã com Maria, venha para cá, Frater Matheus Manholet. Já vou te passar. Você vai ficar aqui no meio. Opa, que honra. Podemos sentar. Hoje todos nós vamos ficar aqui, né? Olha, a produção preparou um cenário diferenciado. Parece a nossa gravação. Hoje o Frater Matheus Manholet também participando aqui da gravação, né? Então vamos lá. Gente, olha, três perguntinhas, mas de uma importância muito grande para a nossa formação. E também por curiosidade de muitas pessoas, né? Uma curiosidade que é boa, né? Que faz parte do nosso ser. Então, Frater, olha, a primeira pergunta que nós recebemos hoje foi a seguinte. Diz assim, o que garante que a igreja na época dos apóstolos é a mesma igreja de hoje? É uma pergunta que abrange muita coisa, mas ao mesmo tempo ela pode ser resumida em poucas palavras. Primeiro, nós sabemos que Jesus, quando ele convida os apóstolos, né? Para seguirem a ele, esse convite não se estende apenas aos apóstolos, mas se estende a todas as pessoas por quem os apóstolos irão convidar também. E nós sabemos que os apóstolos, eles não ficaram restritos apenas a Jerusalém. Eles foram para diversas localidades. E nós conhecemos que Paulo e Pedro vão a Roma. E em Roma, lá, estabelecem uma das primeiras comunidades cristãs. E lá os seus seguidores dão continuidade aos ensinamentos dos apóstolos. E isso perdura até hoje por meio dos bispos, né? E especialmente do Papa, né? Que é sucessor legítimo de São Pedro. Quem tiver curiosidade pode pegar na internet. Nós temos mais de 300 Papas na sucessão apostólica, né? Que sucedem em São Pedro. Mas, o que une a igreja e estabelece esse vínculo que está na igreja primitiva, ou seja, na igreja dos apóstolos, e que está na nossa igreja, é justamente a Eucaristia. Ela que nos vincula. É a mesma Eucaristia, o mesmo corpo de Cristo. É Cristo que nos reúne, é Cristo que nos dá vigor, é Cristo que faz a igreja. É bonito isso e de extrema importância para nós, né? Porque nós pensamos assim, a igreja é uma instituição tão antiga, né? E como pode permanecer durante tanto tempo, né? Como você disse dos Papas, uma linha ininterrupta, né? A igreja é a das instituições que mais tem ações caritativas. Sim. Instituições educacionais, e vejam, tudo centrado no sacramento da Eucaristia. É a Eucaristia que nos garante toda essa continuidade, que nos garante este vigor. Aí a importância, gente, também, da participação das Santas Missas, né? Olha, aqui na Arquidiocese de Lombrina, a partir desse final de semana, as missas voltam a ser presenciais, né? Mesmo que esteja com seus 30% de capacidade da igreja, que você tenha ou que colocar seu nome numa lista, ou que pegar um convite, enfim, as paróquias estão... Diversas estratégias. Mas não deixe de participar da Santa Missa, né? Há quanto tempo que nós estávamos longe da igreja, longe da nossa comunidade, por conta de toda essa situação que nós estamos vivendo até hoje. Então, não deixe com todos os cuidados que nós precisamos ter, mas vá, participe da Santa Missa, da ceia eucarística, que é aquilo que nos une e que nos mantém vivos e em pé e até os dias de hoje. Frato, mantendo na linha dos apóstolos, né? Que pergunta da igreja do tempo dos apóstolos e a igreja de hoje. Então, perguntaram aqui para nós sobre o título de Maria Rainha dos Apóstolos. Nós bem sabemos que Maria recebe vários títulos, inclusive no nosso cenário. Nós temos aqui a imagem de Nossa Senhora das Graças, que é um outro título. E estão nos perguntando sobre esse título de Rainha dos Apóstolos. Então, você possa falar um pouquinho? Ah, sim. É um título antigo da igreja, né? Que São Vicente Palotti também toma como padroeira da União do Apostolado Católico, né? Como nossa padroeira. Então, nós precisamos entender que esse título, por mais que ele seja antigo, ele reflete aquilo que os próprios apóstolos vivenciavam. Pode. Gente, fala a nossa. Eu não sei se vocês vão ouvir. Eu não sei se vocês vão ouvir, se vocês estão assistindo, tá? Mas o talo de cruz é trocar sozinho. Não foi programado. E nós não vamos editar, tá bom? Vai continuar daqui, tá bom? O Maioleco, eu sabia se ele continuava falando. Ou se ele ria. O negócio foi tocar sozinho até e eu assustei. Vamos retomar, então. O título de Rainha dos Apóstolos. Vamos lá. Então, como eu estava dizendo, é um título que São Vicente Palotti toma da igreja, mas já na Idade Média se tinha esse culto à Rainha dos Apóstolos. Já se aparece na Ladainha de Nossa Senhora. E esse título reflete a grandeza de Maria sobre os apóstolos. Ou seja, Maria foi maior do que todos os apóstolos. Primeiro, ela é rainha porque ela é mãe do rei. Quem que é o rei? Jesus Cristo. E por que é rainha dos apóstolos? Porque esse rei que é um rei dos apóstolos, né? Ele que instituiu os apóstolos e conferiu o grau do sacerdócio, do episcopado para os apóstolos, confere também à mãe o título de rainha, devido à sua realeza. Mas ela é superior aos apóstolos porque ela é a própria mãe de Deus. E ela recebeu graças que nenhum dos apóstolos receberam. Aqui, já tomo de antemão, já dizendo que esse título de São Vicente Palotti também se utiliza da igreja para dizer que Maria é a rainha dos apóstolos. É para fundamentar o apostolado dos leigos. que Maria, que não foi sacerdote, não foi bispa, ela fez muito mais do que os apóstolos, porque ela contribuiu de uma maneira eficazíssima na igreja primitiva e contribui para nós até hoje. Porque o sim dela se estende de geração em geração. Então, você que não vai ser padre, não vai ser bispo, não vai ser cardeal, você também é convidada e convidado a ser apóstolo. Isso mesmo. O frágil tocou num assunto que eu estava já me preparando para dizer, né? Rainha dos apóstolos que é a nossa padroeira, né? São Vicente Palotti, que é o nosso fundador, concede, né, o título da rainha dos apóstolos como a padroeira da nossa congregação, né? E nós já tivemos a oportunidade de outras lives, né? Falar também sobre o título da rainha dos apóstolos, sobre a pintura da imagem, né? Que Palotti também pede para que seja feito. Então, rico em significados. Muito bem, a última pergunta de hoje é uma pergunta já bem dentro do tema de agosto. das vocações. Não sei quem é que fez, não sei se é um vocacionado, mas a pergunta é a seguinte. O que é um seminário e como que é a sua rotina? Seminário, né, vem da palavra semente. É onde se planta a semente, se cultiva a semente. E é justamente nessa dinâmica de interpretar o título que nós interpretamos o que é um seminário. O seminário é onde se cultiva as vocações. Se cultiva as vocações sacerdotais, as vocações religiosas. É dentro do seminário que nós vemos a grandiosidade de Deus. Porque Deus prepara, assim como preparou um lugar para o seu filho no mundo através de Maria, Deus continua ainda preparando os seus sacerdotes para o seu ministério, para exercer, ser outro Cristo. Então, o seminário é onde se forma, é onde se cultiva a semente. É até mesmo na raiz do seminário que nós entendemos que ela está intrinsecamente relacionada à própria figura do homem. Porque uma mulher, quando ela entra na vida religiosa, ela entra num convento. Por que que um homem entra no seminário? Porque justamente nós vemos a raiz da palavra semente, que vem de semen. Vem da própria estrutura biológica do ser humano. Deus, quando ele se vale das coisas humanas, ele se vale da própria natureza do homem. Então, por isso que o próprio seminário, o próprio nome, reflete justamente isso. A questão do sacerdócio, da questão de ser homens. E o que se faz? Eu já vou adiantar um pouquinho, mas durante esse mês eu acredito que alguém vai dizer alguma coisa. Não sei, né? A única coisa que eu posso resumir para você, meu irmão, minha irmã, nessa manhã, é que no seminário nós rezamos, nós trabalhamos e nós estudamos. São esses três pilares que nós fazemos no nosso seminário. Em todos os seminários nós rezamos, dedicamos toda a nossa vida a Deus, nós trabalhamos, porque nós vivemos como Cristo, do nosso trabalho também. Nós limpamos casa, nós cortamos grama, nós fazemos um monte de coisa. Fazemos almoço, janta, tudo o que precisar a gente faz. Macarrão, isso mesmo. E nós também estudamos. Principalmente agora nesse tempo de pandemia, a gente está fazendo tudo dentro de casa. Então, é basicamente isso, né? Claro que um dia eu posso, ou alguém pode um dia explicar a nossa rotina, né? Quero aproveitar aqui o que você falou, Frato. Inclusive muito bonito do cultivo, né? O cultivo da semente. Então, o seminário que está aqui para se cultivar a semente. E quem faz parte desse cultivo é você aí de casa. Você que nos ajuda, você que é nosso benfeitor, né? Que faz as suas doações, que ajuda a manter toda essa estrutura, a manter a nossa formação. Hoje os padres que estão na sua comunidade são fruto desse cultivo que um dia eles passaram por aqui também, né? Então, aproveito para agradecer. Agradecer a você que nos ajuda, você que está sempre junto conosco, que é nosso parceiro, nosso benfeitor. Então, nosso muito obrigado a você. Até mesmo a promoção do macarrão é em benefício ao nosso seminário, à nossa casa, né? Ao nosso processo formativo. Então, você contribuindo para o nosso processo formativo é o mesmo que estar cultivando a vocação para que um dia, quem sabe, não seja um de nós que estejamos aí na sua paróquia porventura, sejamos seus futuros párocos, né? Então, nosso muito... Ser pároco não, para ser pároco. Sim. Então, nosso muito obrigado. Que Deus abençoe abundantemente você e sua família, que é nosso benfeitor, que nos ajuda aqui na nossa formação, nesse cultivo de vocações. Muito bem, muito obrigado, Frater, pela participação nesta manhã linda de sol. Ai, tem um sol tão forte aqui, gente. Fecha a janela que o sol está aparecendo. É um sol, gente, que está essa manhã de sábado que vocês não têm noção, né? Agora, já, nove e dez da noite. Daqui a pouco tem um terço. Frater, eu já vou pedir para você ficar aqui, mas já vamos encerrando, né? Isso, vamos encerrando. Queremos agradecer pela companhia. Não esqueça de divulgar esse nosso vídeo, tá bom? Se inscrever no nosso canal, curtir. O nosso vídeo é um pouco curto, mas só para não deixar vocês aí sozinhos, tristes, no sábado, na manhã de sábado, tá bom? Mas semana que vem nós voltamos com uma live super especial e bem diferenciada, pode ter certeza, tá bom? Vai divulgando e agora nós vamos nos consagrar à nossa mãe Maria, tá bom? Entregar o nosso domingo, a nossa semana, nos braços dela, para que ela possa levar até o seu filho Jesus. Ó minha Senhora e também minha Mãe, eu me ofereço inteiramente tudo a vós E em prova da minha devoção Eu hoje vos dou meu coração Consagro a vós meus olhos, meus ouvidos, minha boca Tudo o que sou, desejo que a vós pertença Incomparável Mãe, guardai-me, defende-me Como filho em propriedade, vosso amém Como filho em propriedade, vosso amém 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 Amém